Que saudades, diz viúva de MC Kevin um mês após morte de funkeiro, a advogada publicou vídeo do casal em rede social. Deolane Bezerra, noiva do cantor, escreveu mensagens carinhosas e mostrou vídeo da primeira vez que dormiu na casa dele em São Paulo, Kevin morreu em 16 de maio no Rio de Janeiro após cair acidentalmente do quinto andar do hotel, segundo a polícia. Que saudades, escreveu a advogada Deolane Bezerra, de 33 anos, viúva de MC Kevin, nesta terça-feira 15, na sua rede social na internet, a mensagem foi publicada acompanhada do vídeo da primeira vez em que ela dormiu na casa do funkeiro, no estado de São Paulo, nesta quarta-feira 16, a morte do cantor completa um mês. Kevin morreu aos 23 anos quando caiu da sacada do quinto andar de um hotel onde estava hospedado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. De acordo com o laudo da perícia da Polícia Técnico-Científica do Rio, a queda foi acidental. O artista havia se hospedado com Deolane, sua noiva, no 13º andar do prédio, mas os dois haviam discutido, então ele e seu amigo, MC VK, decidiram transar com a modelo Bianca Domingues, que conheceram na praia, a mulher aceitou receber dinheiro para ficar com os dois. Os três estavam no quinto andar quando Kevin Dispenco, segundo a Polícia Civil do Rio, o cantor usou drogas e consumiu bebidas alcoólicas. Depois ficou preocupado com a possibilidade de a noiva descobrir sua traição e decidiu descer para a sacada do quarto andar, quando escorregou e caiu. VK e Bianca disseram à investigação que viram o funkeiro tentando dar um impulso com o corpo antes da queda. A perícia não encontrou nenhum indício de briga ou de ações violentas no quarto. No vídeo que compartilhou com seus quase 6 milhões de seguidores no Instagram, Deolane escreveu, o primeiro dia que dormi na casa dele, na sequência ela escreve que Kevin está apaixonado, e comenta, era assim que ele me ganhava, e, véinho chave, emojis de choro e tristeza seguem as declarações. Na filmagem publicada em seu Stories, o casal troca mensagens carinhosas e brinca um com o outro enquanto Kevin está deitado. MC Kevin morava em Mogi das Cruzes, São Paulo, mas estava no Rio para um show, que aconteceu em uma boate em Vila Valqueire, na Zona Oeste. No sábado 15, o evento era clandestino. A Secretaria Municipal de Ordem Pública informou que identificou os responsáveis e que as medidas cabíveis seriam tomadas. O corpo de Kevin foi sepultado no dia 18 de maio no cemitério Parque dos Pinheiros, no bairro do Tremembé, na zona norte de São Paulo. O velório havia sido na quadra da Escola de Samba Unidos de Vila Maria, também na mesma região. Nos dois lugares houve a aglomeração de fãs que foram se despedir do cantor. Naquela ocasião, Deolani havia dito durante o velório que, os amigos estavam sugando o cantor mais uma vez, na noite da morte dele. Se eu soubesse o que aconteceria, não faria nada do que a gente fez, disse MC VK em entrevista ao Fantástico em 23 de maio. No mesmo dia, Deolani dizia que ainda buscava explicações por parte das autoridades para o que teria acontecido. São muitas dúvidas, sei que eu só queria saber a verdade. Que ele estava lá me traindo eu já sei. Disse Deolani naquela ocasião. Ela e MC Kevin ficaram noivos no México em abril deste ano. Deolani tem filhos de outro relacionamento. O funkeiro deixou uma filha, fruto de uma relação antiga. Depois da morte de Kevin, MC VK e Deolani procuraram a polícia em São Paulo para registrar queixas contra internautas. VK alegou sido ameaçado e registrou um boletim de ocorrência. A advogada fez outro por calúnia, inúria e difamação contra quem a ofendeu nas redes sociais. O cantor foi uma voz que representou a superação para milhões de fãs do funk de São Paulo, com sucessos recentes que transitaram entre a ostentação, as conquistas amorosas e as mensagens de apoio à nova geração, consciente, no estilo. Seja exaltando conquistas amorosas ou vitórias na dura vida da periferia de São Paulo, o que sobressaiu foi a personalidade marcante de Kevin Nascimento Bueno, ele ajudou a popularizar o bordão, esquece, adotado por uma geração de fãs e outros artistas. Entre os sucessos que não serão esquecidos estão os versos sensuais de Veracruz e Cavalinho, com MC Dongguan, e os aspiracionais de Cavalo de Troia, e Pra Inveja Etial, ele era, o menino que encantou a quebrada, outro grande hit de Kevin com canto de funk mais melódico e pose malandra.